Boa noite e bem-vindos ao Agenda de Concertos. Se pensavam que isto ia ser uma semana calma a nível de eventos por causa de Natal, estão bem enganados. Tomem então nota. Já esta quinta-feira, dia 22, no Maus Hábitos, no Porto, terá lugar o concerto dos The Parkinsons, com a primeira parte a cargo dos Sunflowers, para assinalar a edição em vinil do histórico álbum A Long Way To Nowhere. Ainda na quinta-feira, atuarão os Suque no Hard Bar em Bustos, Oliveira do Bairro. No final da tarde de sexta-feira, dia 23, o Desgraça, na Penha de França, abre as portas para os Battle Scars, Scarners e Bass Rotten. O Rock Bar em Lordeiro recebe os locais Live For Death e os Small Hours. Em Lisboa, o Music Box vai receber uma grande noite de Hardcore, com os For The Glory, Borderlands, AIM e Sumber Right. Ainda na sexta-feira, mas na Cine Incrível em Almada, vai ter lugar a Sunburst Stoner Fest 2016. Esta segunda edição vai contar com a presença dos Anna Paris, Desert Mammoth e Monkey Flair. O Vidraria Bar na Marinha Grande vai receber os A Last Day on Earth. E deixamos para o fim as festas de Natal, ou que se dizem que não são de Natal, mas como ocorre nesta altura, tem o Natal na mão. Começamos com o Hard Christmas Fest, que terá lugar no Hard Bar em Bustos, Oliveira do Bairro. Um evento que conta com o apoio da Songs For The Death Radio, e em que participam os Hunted Scripton, In Blood e Breathe Under. No Metal Point, no Porto, no Centro Comercial Stop, terá alugar o Not A Christmas Fest, com Zueb, Colosso, Skinning e Holocausto Canibal. Será o último concerto das comemorações do 30º aniversário do Zueb. Em Cascais, o Stairway Club vai receber o Carnetal, e será um evento que marca o início da digressão de celebração dos 20 anos do Stereomorphic. Contando também com a presença dos Analepsia, os Destroyers of All e os Invoke. E para a semana cá teremos para contar o que vai haver para a passagem de ano. E para a semana cá teremos para contar o que vai haver.